Oi, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo dando sopa por aí Você deve tá se perguntando O que que eu tô fazendo aqui Eu sei Que isso não é hora De tocar A campainha de ninguém Aqui fora tá frio Aqui dentro um universo de palavras Frases elaboradas Quem sabe até um pedido de desculpas Pedindo pra sair A gente não escolhe Ou a gente escolhe Certas Perturbações O céu tá escuro Mas eu quero deixar claro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Cê tá com tempo Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu sei Que isso não é hora De tocar A campainha de ninguém Aqui fora tá frio Aqui dentro um universo de palavras Frases elaboradas Quem sabe até um pedido de desculpas Pedindo pra sair A gente não escolhe Ou a gente escolhe Certas Perturbações O céu tá escuro Mas eu quero deixar claro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Enquanto lá fora o trajeto é inverso Tô aqui pra jogar conversa dentro Cê tá com tempo Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Cê tá com tempo Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui Cê tá com tempo Eu tô aqui Cê tá com tempo Eu tô aqui Cê tá com o tempo, eu tô aqui Cê tá com o tempo, eu tô aqui Pra jogar conversa dentro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Quanto lá fora o trajeto é inverso Jogar conversa dentro Cê tá com o tempo, eu tô aqui Cê tá, eu tô aqui Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Eu tô aqui pra jogar conversa dentro Cê tá com o tempo Cê tá com o tempo, eu tô aqui 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 Escracia, não gosto Guerra no golfo, não gosto Panela vazia, não gosto Pôr do sol na praia, cerveja gelada As crianças no quintal No céu querubim, seus oi em mim Já falei pra você que eu gosto assim Pra me sacar não tem segredo Sou bem fácil de acessar A agonia demais é que me amarga Eu gosto mesmo é de gostar Quando tudo aperta, o ar pesa Fica difícil respirar A saudade mata, o dinheiro falta Tudo mais sai do lugar Se faz frio, não gosto Chuva e frio, então nem pensar A vida sem regra é mais divertida Mas tem que cuidar pra não espanar Marginal parado, não gosto Burocracia, não gosto Guerra no golfo, não gosto Panela vazia, não gosto Pôr do sol na praia, cerveja gelada As crianças no quintal No céu querubim, seus oi em mim Já falei pra você que eu Mentira deslavada, não gosto Porrada na cara, não gosto Dedada no zóio, não gosto Conversa fiada, não gosto Mambu na vitrola, tabaco na paia Transa e dormir de ponchinho Joga conversa, fala o orquidinho, chachinho Tchau 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 Mas você tá pensando em mim Eu perdoo, dessa vez passa E beija com amor no meio da praça Larga dessa besteira Me deixa flertar, é brincadeira Você sabe na ladeira eu sou sua Sem barreira Na fogueira Faz mau juízo, nega, julga Interpreta tudo do avesso Desconheço a razão desse ciúme Não assume E ainda me pune Pena que você pense assim Mas você tá pensando em mim Eu perdoo, dessa vez passa E beija com amor no meio da praça Larga dessa besteira Me deixa flertar, é brincadeira Você sabe na ladeira eu sou sua Sem barreira Na fogueira Um, um... E, um... E, um... Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí 1, 2, 3, 4 E aí 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 E aí